VEMPAR BAU 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 Pisseto é colesão Vou tentar! Vou tentar! Vou tentar! Vou tentar! Vou tentar! Lucel Ilish! Eu! Eu vou tentar! Vou tentar! Eu vou tentar! Lucel Ilish! Dehode! 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 Você não está fazendo nada! Não podemos abrir a cana na casa! Por quê? Quem está lá está ali? Você está bem? Quem está lá está ali? Uma coisa que não está com um copalho! Você está mal? Não não está com um copalho! pode ser igual para de a chapa Lcula chapa Lcula que esse cara o parado é um Alô, quem é que é? Alô, por favor. Vamos, vamos lá. Nossa, você tem que me gostar de fazer? Ah, você gostar de fazer? Vamos lá, você gostar? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não sei se você quer, não sei não sei comprar inglês, bem, mas ainda não tem as minhas inglês. Blah, luta! Aqui vem você não me mini para ver! Mas você não vai ver, galera. Não é pra dizer inglês e a gente não fala inglês. Não Calle não me reu, mas eu não meりu. Oh pai... Não me nega luta! Como não é que eu estou falando inglês? A melhor já, não me olhe. Se escutar e inglês é o que vai ser que me seja fácil. Eu não digo inglês. Como são que nem entendam inglês? Então, quando falam inglês, eu vou te leす aneh. Não, não, eu não sei. Vou começar a dar um pouco pra você. Porque eu vou te... A minha vida é horrível. Eu falo que estou te association. Não, não, não. Você não sabe inglês, para mim? Então eu não vou te falar. Eu não sei se que você está fazendo isso. O meu livro é que você está fazendo isso. Você tem que fazer inglês em inglês. Você tem que fazer isso. Sim, mas aqui você está fazendo isso. A gente não vai fazer isso. Vamos lá. Oh, mãe. Isso não é. Você está fazendo isso, não vai fazer isso. Mais você não vai fazer isso. Sim, Dutia. Eu estou falando inglês 3 minutos antes. Você não vai falar isso. Hum. Isso é isso aí. Você está falando inglês? Hum? Como eu te lembro de inglês, de novo? Posito, vou começar a ler o inglês. Sim, é isso, agora. Espera, espera, agora eu vou começar. Vou começar. Obrigado, inglês está bem. É bom! Então, eu não tenho nada para. Eu estou aqui, eu estou aqui. Isso é bom. Eu vou para você. É isso mesmo, está vergonha. O que é, olha como um bom. O que é? Meiai, parece que o que você conhece a LE continually? Não clique no queira a aberna. Você ainda não tem enjo Saul? Os фильraços ONAR pediatricianos que não tiveram. Mas estávamos para a caralho, você está ensinando? O que você conseguiu a galera ellerga? Você tem que bem quando você tem um bonheil? Não não aceite lá IV, ele sabe de que você não rolled. Boa noite! Garbore, por favor? O que você acha que você gosta do? Você fala do que você sabe! Você sabe que você gosta de garbó? Eu sei o que você gosta do que você gosta do que você! Olhaывает isso! Mais muito muito bonito! Eu escurei por mim! A Maria diz que você gosta de garbore! Você fala do que você gosta do que você gosta. Não é maravilhoso! Não are sozinha, cara? Você sabe que é isso aí? O que você... ...ve ter que falar isso aqui? Eu sou obrigado à realmente. Ei, eu sou que você sesteria a falar. D&M, não vai vai. Eu não vou dizer porque. Por que você não vou comprar o quê? Ele não vai comprar. Ele não vai comprar. Não vai comprar o quê? Ele pode comprar. Oh, você. Você não vai comprar? Acredito que eu posso falar isso aqui. Vamos. Oh, dada, eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. O que é isso? Eu não tenho que falar, dada. Eu não tenho que falar. Não, 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 não. Eu não sei saber isso. Quer dizer, pode ser diferente. Você deve fazer isso. Você deve fazer isso. Será que você deve ir lá? Você está nos ouvindo, estou aqui. Você está aqui em carne? Você está aqui em um bom trabalho. Não, você está sempre composto aqui, rapaz. Você pode pegar isso. Você já sabe de novo. Eu não sei. Oh... Não. Tenho aqui. Você não sabe de novo, não sei. Você não sabe de novo? É, eu não sei. Eu sei... E o que eu quero? Eu não quero que eu estou com mais de mim. Sim, eu quero que eu já fizesse. Não, eu quero que eu tenha feito. Mas como eu estou fazendo isso? Disco, tu disco. Tis corrim-ngô, tis corrim-ngô, tis corrim-ngô, tis corrim-ngô. Kul-kali... Ah, eu não quero, pessoal. Ah, eu sou. Você me lembra de mim, eu disse. ... ... ... ... ... ... ... O que você quer dizer? Que? E a gente tem uma olhada, mais alguma vez. Eu entendi. Eu vou arrumar uma olhada... Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar um olhada, então eu vou dar um olhada. O que você quer dizer? Você não vai fazer isso? Ah, isso, você não precisa ter nós. Você não tem mais nada, você não pode ter mais nada. Você não pode se amar, você não vai? o que é a instagram é né o que é a o que é o que é o que é eu o que é o que é Não é pra comer. O prontê, porquê, guigasou? Eu vou falar de outro. Não, não. Quigas não se perguntam, eu vou falar de outro lado. Eu vou falar. Que seja necessário? Ah. Eu vou falsificar. Que beijo, que seja mais forte. Então eu vou falar. Eu vou falar do outro. Temos que... Eu vou falar. Dunei. Não, pessoal. Estou aqui. Dunei. eu sou um disco dança não não o que é isso? eu não sei o que é isso? 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 não sei eu estou falando o que coisa? estou estou fazendo está vindo a pernah vamos Mother Horlicks, Airtel, The Smartphone Network, Idea 4G, Bajas Pulsar, Aru, Meggie Two-Minute Noodlez. Você não sabe o que você está fazendo? Eu sou o papá, eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso. Você está fazendo isso, você está fazendo isso? Não, 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 não. E aí, oh dique? Quer dizer, eu sou ela? Já sei lá. Eu souた不能 relaxar até o tempo? Eu não budei warme? Eu não sou eu? Talvez Shwat pela cama eu já. Então, eu as preso devenidos, Alun... Eu vou fazer isso, Alun ? Cause isso eu vou fazer isso sendo aula. Isso como você tá aqui linda, revelar no meu filho. Não, 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 não. Eu não sou eu. Você também pode voltar voltar a lurid com de chuva. Não as suram? Eu sou eu, o papai já es escura começando voltar-quei aqui está em apenas Você está fazendo isso? Que isso é bom? Você está fazendo isso? Diga, você está fazendo isso? Eu vou fazer isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. É isso mesmo. Núrdel, hindúr, creme e beijos de luchom, sand, é algo que tem. Ela tá fazendo isso. Ela está fazendo isso. Não tem nada. Vai, vai. É verdade... É verdade... Como eu estou indo, eu não vou ficar muito bem. É... Ok... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Are you? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Para vêm aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá todo, vamos lá. Ils está.. E aí... Aí está tudo eu. NãoЕТ mal... Vamos lá. Aqui está suc Marcos. Vamos lá... Vamos lá, não vai, vamos lá. Mails traps não encontrar camas. Não conseguimos fazer nada. Meu Deus, meu Deus aqui melhor. Então você pode não sair aqui? Não. Você já está lendo? Boa! O que você sabe, nós já estamos comendo a coisa de terá. Não. Você sabe se a matar? Não. Mas há você se a matar! Você deve ter o seguinte? Não. Você sabe isso, olha. Você deseja isso, então. Respira. Boa. A proposta de Flexibilidade que já está vivendo o mundo da cidade. No, não, não! A proposta de ser que você está vivendo. Minha! Luz, você está vivendo. Não, senhora! Há que posso? No, é um grande! Você está vivendo como uma bruta! Quem? A proposta de ser que esse mundo está vivendo! Inherente isso mesmo! Para tombar seus filhos nos ramos! Eles estão vivendo! Já! Eu vou ficar com os morreres. Então... Muito bom... Vamos... Listen... Vamos etc... 10 anos... Vamos? Claro... Vamos... Vamos lá, vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos a... Vamos lá... 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 Já? Isso aí. Vou vir aqui para o irmão. Você vai fazer isso? Vamos lá. Isso aí. Quem quebra isso! O que é isso? Eu o avalte para a que vai ficar aqui. Caramba! Ah! Ah! Mã... Bom, não há já não cabece. Ah! Mãe, um... Ah! 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 muito bom vou abrir muito bom Muito bem, meu amor. Eu chego muito bem! Eu vou fazer isso. Agora eu chego, hein? Deixa eu te ver. Eu vou te ver. Você não vai te ver, velho? Eu vou te ver. Eu não vou te ver. Eu acho que o mesmo que eu tenho. Eu não vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu sei. Eu sou um cara que ele está abençado. Então, você trabalha com isso! Para fazer isso aí. Eu sou um cara de frente. Sim. Você tem que fazer isso aqui. Você tem que fazer isso aqui? Você não sabe. Eu sei que você está abençado aqui. Por que você está abençado aqui? Mas uma vez é que você está abençado aqui. Você está abençado aqui. Por que você está abençado aqui? Essa é a primeira pergunta, ou não é uma atuação correntinha. Eu lhe disse que eu estava... Ah, você disse... Eu disse que... Ah, você disse que o Senhor tem batido. Que é isso mesmo? Como isso? Não há para isso. Eu estou a dançar aqui. Obrigada, irmão. Obrigada, obrigada. 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 Como dizer, eu não tenho muito. Não tem nada de ser o que você dizer. Você está simulando. Então, você não vai ter que fazer isso. Mas você não vai ter que fazer isso. Você não vai ter que fazer isso. Não vai ter que falar. Prontos, eu não vou falar. eu sou o filho a minha cidade não sei não sei eu sei eu sei eu sei eu sei Não é isso, não é? Eu não sei, não sei isso. Não sei... Não sei. Não sei o que você diz, não sei? Você não tem isso? Não é isso, não é? Que bom, não sei. Que bom, não sei. O que você disse? Você não vai até mais tempo. Você não vai até mais tempo. Por favor. Não, esse é o que está acontecendo. Não, nós não temos nada, ele é um apósito é um desafio que nós podemos fazer. Sabemos que é um doce. E esses públicos não é tão boa, ele é! O que você tem que se tornar? A minha voz não está mais conversa! O que ela está lidando? A minha voz, ela está me lhe do. É proibido? E aí, o que é? Tenton sáar. Você pode se dizer que é bom. Oh, dê oi oi, você pode poder colocar isso aqui na hora de fazer? Oh, isso está aqui. Você pode dar uma hora de ver esse aqui na hora de amanhã? Você pode ter uma hora de fazer? Ah não, senhor. A minha hora de fazer uma hora de fazer aquela hora de fazer uma hora a hora de fazer uma hora. Você tem que ter uma hora de fazer uma hora de fazer uma hora que eu tenha. Que é melhor? Aqui você vai ter uma hora de fazer uma hora de fazer uma hora? Que comportamento não tem? A hora de ter em ouro é muito grande. Não, 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 não. Mano, vocês são ambidos? Não vão nos contar suas questões? Voc crystal? Com licença sua mãe? Qual é só questão reconhece? Aí você diz que você não conseguiu agora E se não conseguiu fazer essa diferença não aceita 합니다 Mas theatricalAS você precisa fazer isso Para o governo a governo怖ia siliconades bem Yoshi The green suntem Bux face no ar wattês Então os Pocket clothes Alex, gosteiemboga In�시que Deus E aí Nossa tranquila Não, não, não. Não, não, não. O que é isso? Por que é isso? O que é isso? Nós somos muito a vida do que? O que é isso? Eu não faço isso. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Se não tem que irá fazer isso. Você não tem nada? Não tem nada. Então, não tem nada de nada. Não, não tem nada, não tem nada de nada. o 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